A vice-procuradora-geral da República se manifestou contra a divulgação de mensagens trocadas entre o procurador-geral Augusto Aras e empresários bolsonaristas que foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Parlamentares da oposição solicitaram que os diálogos fossem entregues ao Senado para avaliar a necessidade de investigar um eventual crime de responsabilidade cometido pelo procurador-geral da República Augusto Aras. A vice-procuradora-geral enviou um parecer ao Supremo defendendo o arquivamento do pedido. Lindor Araújo justificou que a legislação não contempla a legitimação de terceiros para intervir em petição criminal sigilosa em curso no Supremo Tribunal Federal, principalmente em período eleitoral, com viés de autopromoção pessoal desses agentes políticos. Lindor Araújo também afirmou que nem mesmo a Procuradoria-Geral da República teve acesso a essas conversas e que o Ministério Público ainda aguarda a manifestação do relator das investigações no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, sobre o pedido de vista feito por Aras na mesma petição. A vice-procuradora-geral disse ainda que se trata de uma tentativa desenvolvida por específicos atores políticos em ano eleitoral, com a exploração midiática de sua atuação e consequente tentativa de phishing expedition, uma manobra política em que se ataca aliados para atingir um outro alvo. Na segunda-feira, Moraes derrubou o sigilo da decisão que autorizou as buscas contra oito empresários bolsonaristas acusados de defender um golpe de Estado e atacar o Supremo em um grupo de WhatsApp, o que eles negam. A operação foi baseada em reportagens que revelaram as conversas. A Polícia Federal havia solicitado apenas a apreensão dos celulares e a quebra do sigilo das mensagens dos empresários. Mas, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, o ministro do Supremo também determinou a quebra dos empresários.